Muito bom dia Sena, bom dia pra quem tá ligado aqui na telinha da Band em mais uma edição do nosso Acontece Regional. Olha, vou contar um segredinho, só eu e você, hein? Só pra você que eu vou contar. Você que tá aí do outro lado me assistindo. Tem um certo apresentador aqui na Band Campinas, de um certo Jornal das Manhãs, da emissora, que durante o dia gosta, sabe, de soltar a voz aqui no meio da redação. Então essa dica vai pra esse apresentador, que eu não vou falar o nome, e também pra você que curte cantar. É o aplicativo Sing. Ele disponibiliza milhares de músicas diferentes pra você acompanhar e cantar junto. Dá pra soltar a voz sozinho ou chamar um amigo pra formar uma dupla. Você ainda consegue desafiar outros amigos pra verdadeiras batalhas musicais online. Agora atenção, apesar de ter o download gratuito, algumas músicas são pares. Não é nada que vai fazer aí um estrago na sua conta bancária. As faixas custam 99 centavos de dólar. Agora, se você é daqueles que sempre erra a letra da música, tipo aquela galera que confunde as frases e palavras, pegue essa dica. O Deezer, que é um serviço de música online, lançou alguns novos recursos pra facilitar a sua vida, meu amigo. Chamado de Lyrics, ou seja, letras em português, a função permite que você acompanhe na tela a letra da música que está ouvindo. Tem ainda uma outra opção, que é tipo um karaokê com a voz do cantor, em que a letra da música aparece na tela destacada e no mesmo ritmo da faixa que você estiver ouvindo. Tudo isso pra facilitar a vida do usuário. Atualmente, o Deezer conta com mais de 6 milhões de usuários em todo o mundo. E olha, mudando um pouquinho de assunto, você vai conhecer agora o trabalho de um animador que literalmente consegue reunir em um mesmo projeto criador e criatura. Johnny Lawrence desenvolve produções nas quais consegue interagir com seus desenhos e animações. São diversos curtas que brincam com ícones da cultura pop e até mesmo com o próprio Johnny. Dá uma acessada no canal do cara no YouTube, que é bem bacana e vale a pena conferir. Por hoje é só, mas semana que vem tem muito mais. Não se esqueça de conversar com a gente pelo jornal cps.com.br e também curtir a página do Acontece no Facebook. Eu encerro com mais um pouco do trabalho do Johnny Lawrence. Uma ótima quarta-feira pra você. Semana que vem eu tô de volta. Um abraço. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.